Uma vez que você escolheu um pico, está massa, está vindo altas ondas, você está se dando bem, está conectado, as séries estão vindo para você, você encontrou o pico, faça uma marcação em terra, você senta na sua prancha, você vai olhar para a areia, você vai ver ali, por exemplo, uma construção, um poste, um conjunto de árvores, você consegue fazer um nivelamento, fazer uma marcação de alguns pontos em terra para entender aonde você tem que estar para pegar aquelas ondas. Quando você encontra o pico, o ideal é você abraçar aquele pico e tirar o máximo de proveito dele. Vai demandar muitas vezes você fazer marcações, saber, eu tenho que alinhar aquelas árvores com aquele prédio, fazer uma linha com três pontos, que eu sei que aqui eu vou estar pegando altas ondas. E por vezes vai ter corrente te jogando para o lado, ou você pode pegar uma direita, uma esquerda, andar um monte, então você pode voltar, ir para o mesmo pico, retoma a sua marcação, entende, eu peguei aquela onda quando aquele conjunto de árvores estava alinhado com aquele prédio, então eu vou ficar aqui porque é aqui que vai rolar as ondas. Essa é uma dica um pouco mais avançada e que a gente pode sempre estar fazendo para estar melhor posicionado nos picos. Por isso que a gente acaba falando sempre que o mais importante aqui é você desenvolver conhecimento, se conhecer, entender o que você espera, quer, precisa para aquele dia e fazer as boas escolhas. Com essas dicas você vai começar a entender o que está acontecendo em todo o ambiente e vai, a depender do seu dia, se posicionar melhor aqui, melhor lá e vai conseguir fazer as melhores escolhas. A grande questão é nós governarmos o nosso dia, as nossas emoções e poder se projetar, se lançar, ser mais objetivo, menos reativo com relação às condições de onda. A gente pode pegar muito mais ondas clássicas, memoráveis, desenvolver o nosso surf, só calibrando esse posicionamento no pico, aliado, alinhado com a nossa própria expectativa, nossa própria condição do dia, como a gente está mais agitado, a gente está mais zen, por exemplo. Então, quando a gente casa tudo isso, o que a gente tem é uma ótima experiência no surf. E além disso, outro recado é que a partir do momento que você começa a se conhecer, a saber o que você quer, precisa, deseja, e quando você começa a saber mais sobre previsão de ondas, sobre as melhores condições para quebrar onda clássica nas praias da sua região, você começa a justamente encontrar picos mais alternativos e muitas vezes você tem um poder de escolha de ondas ali incrível, consegue fazer a cabeça de uma forma muito mais impressionante do que você faria sem esse conhecimento e apenas indo para a praia, porque todo mundo vai para aquela praia ali que pode ser que esteja bom. Para mim, o mais importante é a gente fazer uma boa escolha, ir pegar as ondas, estar relaxado, estar zen, fazer a cabeça, se divertir e sair da água com aquela sessão de surf que a gente lembra, que é memorável pelo resto da nossa vida. E onde a gente está lá, senta, lembra daquela onda, gente, caramba, valeu a pena. Já pensa logo na próxima, o que eu vou fazer para pegar outro dia desse. Para mim, isso é um pouco a definição do surf.